É possível você conseguir um investimento com até 200% de rendimento do CDI. Isso parece algo impossível, mas eu vou te mostrar que na prática que é possível e o Nubank está oferecendo isso para alguns clientes. Mas antes de te mostrar isso aqui, eu me chamo Val Macedo, sou gerente de banco desde 2007 e trago aqui informações importantes para você, para a sua empresa, para o seu negócio. E dessa vez eu vou falar sobre o Nubank, que é aquela conta onde você tem aí a sua conta digital, seu cartão de crédito e você precisa fazer um investimento. Antes da gente começar, se inscreva no canal e já curte esse vídeo aqui. Bom, Val, por que você está aí falando de investimento? Eu vou te dizer, porque no mundo bancário, você conseguir uma rentabilidade de 200% é algo que chega a ser surreal, algo inacreditável. Então eu vou ver na prática se realmente o Nubank vai cumprir com essa promessa que ele fez lá no aplicativo dele. Agora, para a gente começar, eu quero mostrar para vocês como que o mercado trabalha atualmente. Então veja, você tem aí o seu dinheiro, sobrou um valor no final do mês e você pretende fazer um investimento. O que é que você busca? Você busca aquele investimento que lhe traga maior rentabilidade. Ou seja, quanto mais o banco te pagar pelo seu valor que está emprestado ao banco, você vai ficar mais feliz. Essa é a teoria básica. Então, vem comigo aqui nessa telinha, dá uma olhada nessa tela que a gente está aqui. E nós estamos aqui numa calculadora, num simulador de investimentos. Então, eu vou colocar aqui um investimento de, por exemplo, R$1.000. Dá uma olhada no que acontece. Quando a gente pede para a calculadora um investimento de R$1.000, durante um prazo de 12 meses, durante um ano, olha as informações que eles trazem aqui. Eles fazem uma comparação entre o LCI, LCA, que é fundo de investimento, entre o CDB, tesouro prefixado, taxa Selic, todas essas opções que vocês estão vendo aqui, cada uma delas é um tipo de investimento. Especificamente, o que o Nubank está prometendo, tem a ver com o investimento CDB, que está vinculado ao CDI. Então, olha só, nesse exemplo que eu dei aqui, colocando R$1.000, deixa eu voltar aqui para o valor, colocando R$1.000 pelo prazo de 12 meses, nós teríamos aqui R$1.085 no final do período. Esse é o valor que a gente vai ter de rendimento, ou seja, R$85 de rendimento. Isso comparado com os outros investimentos aqui, cada um tem a sua rentabilidade. Agora, dá uma olhada no que acontece quando a gente coloca aqui, por exemplo, R$10.000, tá? R$10.000 pelo mesmo prazo de 12 meses, ele traz aqui que esses R$10.000 teria no final do período R$10.884, se fosse em LCI e LCA. E se fosse em CDB, você teria aqui o valor de aproximadamente R$10.858. Agora, como eu disse pra você, o Nubank está oferecendo 200%. Então, vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente coloca nesse parâmetro 200% do CDI, olha só o que acontece, tá? O CDB, ele se destaca sobre todos os outros investimentos, dando uma rentabilidade de R$1.716 no final do mês. Ou seja, você botou R$10.000, e no final ali do ano, praticamente, você vai ter R$11.716 de valor total, tendo uma rentabilidade de R$1.716. E aí, Val, isso é real? E aí eu te pergunto, amigão, você acha que o Nubank realmente vai oferecer isso? E claro, que eu vim aqui na prática pra provar pra você. Dá uma olhada nessa tela aqui, é a minha conta dentro do Nubank, e olha só o que ele fala aqui em cima, tá? Dentro desse quadradinho aqui em cima. Olha aí, comprove a sua renda e invista a 200% do CDI. É isso que ele tá prometendo. Claro que aqui dentro do aplicativo, vale muito a pena você ter o seu cadastro completo, tá? Pode observar aqui nessa tela inicial, que no meu caso, o Nubank, ele vem aumentando ali o valor que ele disponibiliza pra mim. Tanto em cartão de crédito, quanto em empréstimo. Dá só uma olhada aí. Olha só quanto que o Nubank já colocou liberado pra mim. R$50.000, eu posso pegar emprestado do Nubank. Eu não vou fazer isso, até porque o que eu quero ver aqui, é se realmente esses 200% do CDI, eles vão cumprir com essa promessa. Bom, uma vez que você tá na tela inicial do seu aplicativo, aí você, clicando nessa opção aí em cima, comprove sua renda em vista a 200% do CDI, você cai nessa telinha aqui, ó. É uma telinha onde ele fala o seguinte, ganhe benefícios com o seu imposto de renda. Você sabia que a sua declaração do imposto de renda 2024 pode garantir benefícios ao Nubank? Ao enviar a sua declaração, você passa a ter acesso a CDB com rentabilidade de 200% do CDI. Caraca, irmão, chega a ser algo inacreditável. Mas vamos lá, vamos ver como é que é, né? E aqui ele ainda fala mais, ó. O prazo de vencimento, ele também é reduzido. O Nubank vai te dar em 90 dias após a data da aplicação. Só pra você entender o que é esse prazo de investimento. É que no mundo, no universo dos investimentos, quanto maior a rentabilidade que o banco te oferece, maior vai ser o tempo que o seu valor vai ficar travado. Então, por exemplo, o que ele tá me dizendo aqui é que ele vai oferecer 200% de rentabilidade, mas o meu valor não vai ficar travado por um ano ou dois anos lá no Nubank, não. Vai ficar travado por apenas 90 dias, como você pode ver. Então parece ser algo muito bom. E aqui embaixo a gente tem um botão de enviar documentos. Mas olha, ele informa ainda outras coisas. Olha só. Baixo risco, garantia do FGC em até 250 mil por CPF. O que é esse FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. Então você que tem medo de fazer investimento, você que é daquela época lá do Plano Collor, né, aonde confiscaram o seu valor, ou você já deve ter ouvido essa história aí dos seus avós e tal. Então o FGC é um fundo criado aonde o próprio Banco Central, ele garante ali até 250 mil reais sobre o seu investimento. Ou seja, se você aplicar, por exemplo, 250 mil reais aqui no Nubank, você tem essa garantia do FGC. Agora, se você aplicou, por exemplo, 500 mil reais, 600 mil reais, e deu uma grande situação ruim, quanto que o Banco Central vai te garantir? Apenas 250 mil. Então esse é o limitador, tá? Vamos lá. Bom, ele ainda diz o seguinte, limite de investimento, condições exclusivas para investimento de até 10 mil reais por CPF. Opa, olha lá. Ou seja, no meu caso aqui, que eu vou fazer esse investimento pra gente ver se dá certo, ele me traz uma trava, dizendo, olha, você só pode investir até 10 mil reais por CPF. Então se eu quisesse investir 20 mil, 30 mil pra ganhar esses 200% do CDI, não seria possível, porque tem esse limitador de 10 mil. Mas mesmo assim a gente vai fazer esse teste, tá? E aqui por último ele fala, por tempo limitado, condições disponíveis até dia 28 do 6 de 2024. E mais uma vez, o botão de enviar os documentos. Bom, como você pode ver, aqui a gente chega, cliquei no botão de enviar documentos, e ele pede envio da declaração de imposto de renda 2024. Eu vou fazer aqui o envio da minha declaração, agora é importante você saber o seguinte, que nesse universo bancário, os bancos estão constantemente brigando pela sua atenção e pelos seus dados. Então veja, tudo que ele quer aqui é conseguir os meus dados, a minha declaração de imposto de renda, pra que ele possa ter o meu cadastro mais atualizado e tá me enviando propostas que seja a altura da minha renda, vamos colocar assim. Agora, você que tá aí do outro lado, você tem que saber disso, tá? Quando você envia a sua declaração de imposto de renda pra o banco, o banco tá te conhecendo no formato completo. Ele sabe ali quanto que você recebe por mês, qual patrimônio que você tem, se você tem imóvel, se você não tem, se você tem carro, se não tem, porque tudo tá na sua declaração de imposto de renda. Bom, espero que você esteja gostando, então clica no botão de curtir, se inscreva no canal, porque agora chegou o grande momento. Olha aí, eu já anexei a minha declaração de imposto de renda, é a declaração anual, então a minha declaração agora, 2024, com o ano base 2023, e eu vou clicar no botão enviar. Estou aqui enviando o arquivo, vamos ver qual é a outra informação que ele vai dar. Olha lá, seu documento está sendo processado, o seu documento estará em análise, e em até 15 dias corridos, confirmaremos se está tudo certo com o seu envio. Ou seja, o Nubank, ele já não vai me dar aqui essa rentabilidade de imediato, né? Eles vão analisar durante 15 dias o envio da minha documentação, o número de renda, e dando tudo certo, eles vão autorizar aí eu aplicar 10 mil reais a um retorno de 200%. Eu estou ansioso para ver isso. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, e como também tem esse prazo aqui, você já entendeu como é que funciona o passo a passo dentro do aplicativo, o que você deve fazer, tá? Mas antes da gente concluir, eu vou deixar aqui em cima o nosso Instagram, você pode nos acompanhar por lá, porque todo dia eu estou gravando os stories, passando ali algumas situações, e principalmente te atualizando, tá bom? Beleza, eu acho que não tem mais o que dizer aqui, né? Já que ele pediu 15 dias, vamos aguardar esse período, e logo em breve eu vou voltar com um outro vídeo mostrando para você se deu certo ou não, se o Nubank cumpriu com a promessa dele, tá? Espero que você tenha gostado, um abraço, fiquem com Deus. Agora, só uma curiosidade, escreve para mim aqui embaixo, você tem conta no Nubank atualmente, sim ou não? Escreve aqui, porque eu estou curioso para saber se essa opção apareceu apenas para mim, ou se você também vai ter acesso a ela, tá? Fique com Deus e eu vou deixar esse vídeo aqui que vai te ajudar a saber mais sobre o Nubank. Dá uma olhada nele aí.